Olá meu fofa, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Zé Batuta, Batuta de vão demais da conta, vão demais da conta, né? Bom, vocês que ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, deixa seu joinha antes de mais nada, e fale esse vídeo para os seus amigos, que é da roça, que gostam de escutar uma boa prosa. Então vamos assistir esse vídeo, xixica com Deus. E aí meu brother, neném, tudo bem, cara? Só na paz? Pô, Lucas, aqui comendo esses movilas do Brasil. Beleza, eu sou o Delesmovila. Delesmovila. Ó, mais carne aí para assar. Não, não para não. Isso aqui nada mais é que é o cantor Lucas. Lucas Lucas aí. Lucas Lucas. Olha o papai dando a comida ali um pouquinho. Olha o papai só me dá um palco. Acaba aí. Foi nóis. Aí neném. O Rita ali, está amassando a carne, o sonzinho. O Lucas aqui toca uma viola e tal. Ostenta. Como é que eu estou amassando o meio de homem aqui? Aqui está o meio de homem. O Bilas do Brasil, galera. Tá legal não. Olha a tarde do meu. Leomar, Leomar e Misael. Aquele abraço do Ita Guedes aqui. Meu brother aqui entra. O senhor aqui toca e canta bem legal. Meu brother. É nóis. Olha aí, ó. Hoje o cardápio vai ser o macarrãozinho da massa que é famoso em toda Nova York. Nossa senhora. Tem que tirar do fundo, gente. Está mais uma olhadinha, tá? Minha filhadinha que fez aqui, ó. Esse menininho aqui pode ser filho de papai. Só tem 20 aninhos. Esse menininho aqui que fez. Aí, ó. Galera, pelo amor de Deus. Nós estamos no acampamento. Todo mundo no celular. Inclusive eu que estou gravando. Precisa deixar as mulheres felizes. Inclusive eu que estou gravando, né? Inclusive eu que estou gravando. Mas olha aí, ó. A tecnologia. Cara, o Rio ali, ó. Passamos o dia dentro desse Rio ali nadando. Igual o peixinho. Subindo as águas. Igual o macaco. É nóis. É nóis. É nóis. Não dá uma tomada aqui. Eu e o gordinho aí, ó. E o gordinho. É nóis, né não, gordinho? É nóis. Ah, é um vídeo que você era forte. Ele está fazendo um vídeo. Vamos comer agora. Subimos na árvore. Igual o macaco. Nadamos igual o peixinho. Agora vamos comer igual o porco. É isso ai, é foto ou é vídeo? É foto ou é vídeo dessa parada Onde está você agora? Vamos lá galera Se entrou aqui, eu sou producionador Esse cara aqui, se ela entrou na pista Tem que pagar dinheiro Vai, vai, vai Tem umas manhã também Estamos chegando aqui agora Na outra barraca, muito lindo O lugar muito maneiro mesmo Pô Como é que chama o meu sogro Thalita? Aurildão Aurildão é o seguinte Trouxe aqui Eu trouxe aqui, a Thalita fica me impressionando A Thalita fica me impressionando A Thalita fica me impressionando esse Aurild Ó, estamos aqui acampando Olha que linda Bom dia com alegria Bom dia galera Ó, ontem a gente estava aqui tocando um somzinho Olha, olha só Olha só galera Ali o cantor Fala comigo Gordinho Gordinho tem que falar com ele em francês Gê tuta fleee Gordinho tem que falar com ele em francês Gordinho tem que falar com ele em francês Ó, vocês tem que tirar um carro desse aqui Para botar lá para não pagar Ó, essa aqui é a casinha do Gui Cadê a tia Marcia? Está aí no banheiro Vamos comprar casa Tia Marcia está aqui ó Bom dia Padinho Ó, 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 lembra? Ah, ó de lá Ó, olha que bacana Muito legal Tchau 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 Você sabe amarrar esse negócio aqui? Sabe Tem que descer também Cuidado pra você não cair Olha só, tá cheio de peixinhos Olha o tanto de filhotinho aqui Não dá pra ordenar Deixa eu lavar Lavar a cara igual o dito Olha o meu de minha camisa Coitinho Pra mim entrar aqui na sala Eu tenho que entrar de peixe Pra você tentar subir Meu pai escovava o dente aqui Meu pai escovava o dente aqui O dente aqui A cara tem muitos peixinhos Beleza Valeu Vou ficar caladinho Pra você escutar Os bichos cantando O cara tá frio E assim ��IDS ACORN Ah E aí Não tem um Estamos aqui agora, ei Dudu, é Dudu, o que nós estamos curtindo aqui Dudu, vamos ter uma conversa mais doida aqui Duduzinho, Dudu, agora está caladinho, aí Dudu, a Thalita, a Thalita ali, meu Dudu, sabe o que eu e o Duduzinho estamos fazendo? E aí Dudu, ele parou de falar agora, você não gosta muito de câmera não né? Esse é o Dudu, Duduzinho, a gente fica, eita, ei, espirrou, ei, saúde, bless you, bless you, Olha, esse é eu e meu amiguinho Dudu, eita, caparreira, oh meu Deus, é bom demais isso aqui, cara, então fui criado isso aqui para mim, está sendo uma beleza, ó, esse vídeozinho vai ficar legal, negócio do meu iPhone 6, caiu aqui dentro, ó, esse menino que eu vou filmar aqui agora, neném, foi criado igualzinho nós, tirava leite, tudo que nós fazemos na fazenda, ele também fazia, ó, caçinha, ó, caçinha aí ó, como aqui pessoal, curtindo a paisagem, esse lugar maravilhoso, não tem coisa melhor, levantar de manhã né? Nós estamos quantos dias aqui, três dias já? Três. É, três dias nós estamos aqui. Dia terceiro. Terceiro dia, ó como é lindo, ó, a montanha ali ó. Viu o tamanho daquela altura que eu morro que tem ali? É, a montanhona lá, só que ela está coberta, ó. Pega na outra aí. É, aí, assim, por trás, aí, 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 aí não tem que ver, não, né? Dá para a mão, pô. Dá uma volta aí, é. É até bom voltar. Dá uma paquinha? Olha isso. Peguei. Peste arde. Peguei. Peguei na... Peguei. Peguei na parada, né velho. Aí, você é só para tirar a minha. . . ahahahó vamos banho escorrega pra caram O que é isso aí, irmão? Vai! Vai! Agora sim! Agora sim! Vai! Isso escorrega pra caramba! É, a gente vai! Eu vou tomar um mercur! Eu vou tomar um mercur! Qual que é assim, querido? O que é? O que é? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Vamos tomar banho! Agora é tomar um banho, viu? Eu gostei muito, né? 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 O que? O que? Já gostou assim? Pega uma chata aqui, nego! O que? Tu tomou banho? Ainda não! Eu vou suar primeiro, né? Ele tá todo molhado, não? Esse molhinho todo dentro? Ele desceu o rio dentro desse negócio aqui, ó! Eu desci no carrinho? Mentira! É! O carrinho afundou! Ele tentou descer o rio do carrinho, no carrinho fundo da coelha! E aí? Gordinho! Quer vir? Não, aí tá de boa! Aí tá tranquilo! Aí tem água! O todo é raso! Olha pra frente! Você vê que tá tudo raso! Pode olhar pra frente! Dá o que tá de conta! Vai! Vai pra frente! Vai! Vai pra frente! Vamos embora, gente! Já foi! Vamos embora! Já foi! Já foi! Arroba as varinhas do cara aí, ó! Vamos lá. Vamos lá. Aí dá uma piada. Aí dá uma piada. Ah, mas é uma leia lá de cima. Ah, sacanagem, ó. Aí, ó. Olha lá, falando que tem vida lá. Olha ali, ó. Prendo ou não, ainda tem medo. Joga, né, velho? Você tem lá de cima. Você tá de tenso, né? Se você tiver, você vai sempre tirar as faras. Você tá de tenso, né, Ita? Tá. Vai me fazer. Você pega essa cervejinha no frito. Você tá de tenso, né, Ita? Tá de tenso. Você tá de tenso, né, doutor? Tá. A de tenso é só alta. Tá, Riga, vou jogar fora. Pega aí, pera aí, pera aí. Aí, ele prega aqui na frente. Aí, na frente. Pega uma senha aqui, ó. Pega uma senha aí, ó. Ó, eu vou amassar isso aí agora. Pega uma senha. Pega uma senha aí. Aí, mandou, mais um. E o outro aí também. Aí, na frente, aí outro. É um perigo, velho. Olha aí, Gui. Olha aqui, Gui. Cacete de ouro de avestruz que eu achei. Não, velho. Vai lá, pôs, meu amor. Mentando, hein. É. Fica duas vezes. o que é isso? que treta oa oa tem ferro demais vamos pular lá da ponte vamos lá vamos lá peixe vamos lá então bota ou não vamos lá jogar um bolozinho vamos mais tarde vou mais tarde eu não entendo só um do meu um pouco dentro três dentro e três dentro mas vai lá dentro tinha calção temer que vai andar aí você está doendo demais mas você que está com esse negócio assim eu tenho muito tempo mas você que vai eu tenho tempo você andar aqui? vamos 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 lá encher a bota primeiro vamos descer o rio na bonte? vamos a gente pega lá na ponte lá o pessoal está pondo lá vem aqui a ponte lá e desce ali lá não sai lima o corpo lima o corpo lima o corpo ah peraí tem uma galinha aqui grande ali ó pega aí peça essa aí aqui ó aqui ó aqui ó vai lá a bolinha pega a baleia aqui ó não segue mais nenhuma só bata aí a noite inteira agora só não pega a piabinha dessa ó aqui as piabinha aqui ó cheio aqui ó olha aqui olha como ele está cheio aí Gabriel olha olha o tanto aqui é tá cheio de brinquedo sapinho é tá cheio de brinquedo sapinho tem que tentar pegar um sapinho aí acho que não ah eu não tô aquele lá né é mas ela passou por cima é mas ela passou por cima é o de spray é que teria que ela não viesse mas eu não tô com o spray esse aqui é o nosso amigo Spike Spike é você é boa hein olha lá é o Spike meu amor tem uma formiga gigante no teu pé é caiu não tá andando na lateral ai não tô sentindo nada tô tintindo nada olha a formiguinha ó isso tudo por causa da formiguinha tamanho da mulher com medo da formiga gordinha ali só no churrasco esse bote é legal hein olha o mosquitinho americano quer ver é acho que vou ter que usar o spray mesmo pronto ah legal olha a Fabiana veio curtir com nós também tá lá do outro lado é é o menininho ali ó olha a voz muda a Fabiana tá toda bonita ali sentada do lado do rio estamos aqui mais uma vez as pessoas estão sentando bolte a bolte ó tá vendo o pessoal ali ó olha olha pega esse botezinho o bote tá vindo sozinho hahaha cadê a pessoa a pessoa a pessoa caiu do do coisinha ó o pessoal tá descendo ali na boia em Jaraguá se eu não acredito eu acredito que em Jaraguá eles fazem o mesmo ó tá vendo um um monte de gente aí ó ó ó o menininho caiu do do coisinha ó o menininho caiu do do coisinha ó aí ó Obrigado.